O padre Landel realizou a experiência a partir de 1892 a 1893 em Campinas e São Paulo. O jornal Estado de São Paulo noticiou que em 1899 ele transmitiu a voz humana a partir do Colégio das Irmãs de São José, hoje Colégio Santana, no alto do bairro de Santana, zona norte da capital paulista. Também efetuou demonstrações públicas de seu evento, em 30 de junho de 1900, noticiado assim pelo Jornal do Comércio, de 10 de junho de 1900. No domingo passado, no alto de Santana, na cidade de São Paulo, o padre Landel de Moura fez uma experiência particular com vários aparelhos de sua invenção, no intuito de demonstrar algumas leis por ele descobertas no estudo da propagação do som, das luzes e da eletricidade através do espaço, as quais foram coroadas de brilhante êxito. Assistiram a esta prova, entre outras pessoas, Percy Charles Parméter-Lumpton, representando o governo britânico e sua família, notícia que também está no Brasil atual de 1903, conforme aqui, peço para registrar na íntegra. Enfim, o padre Landel foi um homem à frente de seu tempo, inventor, um cientista, um grande brasileiro. Desejo aqui parabenizar a importante iniciativa do Colégio Santana pelo reconhecimento do padre Roberto Landel de Moura, que com certeza ajuda a resgatar a nossa história contemporânea.